Então, meus amores, resolvi deixar um pedacinho aqui da minha pequena, alguns vídeos que eu tentei gravar e não consegui, então esse é o motivo por qual eu tô demorando tanto, quando ela não tá chorando eu estou mimando ela sempre, afinal de contas é minha filhota, né? Vai lá no YouTube, bebê, vai no YouTube, bebidinho, caramba, eu tô me vendo ainda, eu tô comunicando Deixa ela olhar pra ela, deixa ela olhar pra mim, ó, oi irmão, olha Olha os irmãos aí O neném, ah, ah, é o neném, é o neném, é o neném, tá tudo bem? É o neném, é o neném, é, é bonitinha, é, 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 é O que é a coisa linda da mamãe gente? Cadê a princesa, meu Deus? Cadê a princesa? Olá meus amores, eu sei que estou um pouco sumida, mas eu postei essa foto aqui no Instagram e me pediram para mostrar o passo a passo. Essas folhas eu faço para decorar torpes, nesse caso aqui eu decorei essa guirlanda que foi encomenda agora para o Natal. Já decorei o ano passado, esse ano também, esse tronco natalino que é muito comum para fazer no Natal. E dá para decorar tortas também. Essa torta eu usei, essa decoração dessa torta, era porque eu estava ainda aprendendo ainda. Então vamos lá aprender? Aqui é muito fácil, você vai pegar uma folha de limão, algo comestível, mas que seja duro, que seja firme, bem marcadinha para poder aparecer no chocolate. E higienizar, higienizei com uma buchinha de sabão de coco, tá bom? Depois secar e depois você vai derreter então o chocolate fracionado, meio amargo, ou branco, colorido, enfim. Passar nas costas da folha, espalhar bastante. Vendo que no meio, ali no centro, a camadinha é sempre grossinha, tá? Para na hora que você for tirar, ela não quebrar, certo? E, bom, pode ser com chocolate tingido também, enfim, dá para brincar bastante, tá bom? Então é só fazer isso com todas, levar para gelar, já fiz com algumas aqui. E já vou mostrar para vocês como fica e como é fácil para tirar, certo? Então, meus amores, ficou um tempinho na geladeira, agora é só tirar a folha e veja como fica. Perfeita, né? Todos os risquinhos, dá para decorar bastante, dá para usar e abusar dessa técnica, entre aspas, né? Bom, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês agora que estão todas prontas. Agora, para usar e ficar pegando, manoseando, tem que esperar descansar, de preferência de um dia para o outro. E aqui, eu fiz também verdes, tá bom? Eu quero voltar usando elas num docinho, que eu adoro fazer. Só que eu vou usar uma folhinha bem pequena e aguarde aí que eu volto já já. Tem que ser menorzinha que essa, a próxima vez que eu vou fazer, tá bom? Então, meus amores, sejam justos. Se o vídeo serviu para você, deixa o like para contribuir com o canal. Beijos!